Voltemos agora aos dois movimentos fundamentais do coração de que falamos ao princípio. O primeiro movimento aparece quando o homem, em face da santidade de Deus, toma consciência da sua falta de valor. Vê que é egoísta, injusto, culpado e mal. Sente e mede a sua iniquidade em determinados atos de hoje, de ontem e de sempre. Mas sente-a, sobretudo, no estado em que se encontra, na sua existência tal como está formada e orientada. Sente-a no pecado, tal como a revelação o entende, tal como brota de todo o seu ser. Reconhece que o pecado não é uma simples oposição a Deus. Não é apenas imoral, mas é, sobretudo, uma negação da santidade de Deus. Vê-o, compreende-o, dá razão a Deus contra si próprio, nas palavras do salmista. Conheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Foi só contra ti que eu pequei e fiz o mal diante dos teus olhos. Confesso para que te manifestes justo na tua sentença. Há diversas maneiras de nos esquivarmos a este reconhecimento. A mais grosseira é a atitude do homem que não vê as suas próprias culpas, porque não as quer ver. Sente-se justo. Insiste em que sempre foi bom e em que nada fez de mal. E nem sequer nota quanto de orgulho se dissimula sob a sua pretensa probidade. Quanto de maldade se esconde sob uma vida aparentemente tão impecável. Nesse caso, precisa de amor pela verdade e de coragem. Deus revelou-nos que somos pecadores. E é atentar contra a fé não tomar isso a sério. Ao dizer que não pecamos, enganamos-nos a nós próprios. E não há verdade em nós. Diz São João com uma energia muito própria das suas epístolas. Essa revelação põe-nos diante de Deus, desmascara a ilusão da pureza e da honestidade aparentes, próprias do nosso egoísmo imediato. E dá ao crente um posto de observação, acima de todas as coisas, e olhos para ver a verdade. Isso não quer dizer que se deva transformar o pecado numa tortura contra a natureza, como não poucas vezes acontece. Seria uma falta contra a verdade. Seria até uma espécie malévola de amor próprio. Além disso, implicaria consequências graves, pois, ou no mesmo homem, ou numa geração futura, o anátema que procede do sentimento exagerado da culpa degenera sempre numa espécie de revolta. A noção cristã do pecado, pelo contrário, proporciona ao homem um ponto de partida e dá-lhe coragem para reatar o combate por uma bondade maior. Assim, o reconhecimento do pecado não deve acabunhar-nos ou destruir-nos. Deve, sim, fazer surgir em nós uma vontade enérgica de renovação. Uma outra maneira de fugir a esse reconhecimento reside no fato de o homem ver, ver bem e sentir profundamente que procedeu mal, mas não poder tolerar esse fato. No seu orgulho, não quer reconhecer-se como o pecador que é. E como na prática não pode modificar as coisas, diz, eu não sou digno de Deus. E afasta-se. Nesse caso, o que falta é a humildade. Não só tem de reconhecer que é pecador, mas tem de partir da hipótese de que o é. E não o deve fazer apenas por uma espécie de teimosia do amor próprio, mas com sinceridade e prontidão. E, entretanto, não deve proceder de moda a perder a dignidade ou irritar-se contra si próprio, mas honestamente, medindo o peso da sua responsabilidade. O homem tem que se situar no seu lugar de pecador e suportar a vergonha. É daí que sairá a purificação. Um terceiro modo de evasão é o desânimo. Quando o homem verifica que peca sem cessar e que o mal penetrou até o mais íntimo do seu ser, quando sente que tudo parece confuso e sem solução, se não é dotado de uma vontade forte e se a sua natureza carece de lógica, corre o perigo de se abandonar a si mesmo. Aqui, o mais difícil é perseverar, porque a todas as resoluções a razão replica. Não conseguirás. Tenho certeza de que voltarás a cair. Mais do que em qualquer outra circunstância, aplica-se aqui o princípio de que o homem de fé deve esperar contra toda a esperança, porque está tratando com um Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estavam em nada. Nesses momentos, o homem não deve permitir-se discussões. Tende apelar para algo de incondicional que existe nele e acima dele e dizer Quero e conseguirei, porque Deus o quer e é todo poderoso. Assim rebaterá todas as objeções. O homem reconhece a sua iniquidade, concorda que é pecador, dá a Deus razão contra si próprio, mas a não avançar mais teria que se afastar de Deus e tudo estaria perdido. Porque há em Deus um mistério que a simples experiência religiosa quase pressente e que a revelação nos garante. Deus não é apenas a fonte do bem e o guardião da justiça. É a possibilidade insondável de recomeçar. É aquele que pode tudo quanto ultrapassa as nossas ideias e pode fazer regressar ao ponto de partida aquilo que é aparentemente definitivo, a ação que parece acabada, o ser que já está fixado. A esse mistério se referem as palavras de São Paulo que já mencionamos. Deus, a santidade perfeita em si mesmo, o antagonismo onipotente e intransigente de todo o mal, quer e pode perdoar. Mas o perdão real, esse perdão que procuramos e que é o único eficaz, é um grande mistério. Significa que Deus se dispõe a esquecer o irremediável e a dar a sua amizade ao pecador. Mas só isso seria muito pouco para ele. O perdão de Deus é criador. Faz com que o pecador deixe de o ser. Deus o faz entrar na sua santidade, permite-lhe participar dela e coloca-o novamente no princípio dos seus esforços e das suas lutas. É para esse mistério que se volta o homem que reconhece os seus pecados, quando se arrepende e pede perdão. E aí E aí Obrigado.